Muito ônibus e turismo chegando aqui e ali está o Bandeirão, maior bandeira do Brasil, mais alta né, maior macho, maior estatura e a maior bandeira também. Os ônibus da Top Brasília, grandes passeios que estou fazendo aqui em Brasília, capital federal. Hoje está fazendo tour. Top Brasília, fazendo tour por Brasília. Estão com crianças das escolas, geralmente fazem passeios com as crianças. Aí vem no Pará do Planalto, talvez eles vem aqui no Tribunal de Justiça, talvez vem aqui no Senado Federal. Mais um ônibus aí, da Top Brasília. Quatro eixos, isso eu tenho movido a biodiesel, é urbano né. Está aí ó, Top Brasília. E aí, o da Costa foi ali no... E aí, o da Costa? É um ônibus eixos. É um ônibus! É um ônibus!